Oh, meu filhinho querido, obrigada, Ben Tennyson, obrigada Esse episódio que aquele cara queria comer a criança? Tinha uma criança ali, origem do cara que queria comer a criança? Você é feião, né? A pergunta é Como eles gravaram a Terra E colocaram leteiros Do tamanho de um continente Só pra fazer essa intro Me sigam para mais piadas Chate, chate E lá, hein, mano, e lá, hein Gente, é a África Vocês iriam para a África, cara? Peraí, filho, fala comigo Eu acho que é ele É ele? Eu ia para ver os bichinhos, lá de bruxo Os animais cantam É bonito, né? É bom mesmo? Susto, viado Calma aí, chat Fica na moral, viado O que? O que? DJ Ives aí O que é isso? Bom, eu vou tentar conseguir ajuda Foi um prazer te conhecer Ixi, ó a Batucan, filho Jogador demais Mano, homem pequeno é foda Não passa moral nenhuma Esse é um urubu albino? Que porra é essa, velho? Oxi Nunca vi O que? Urubu do bem? Como assim urubu do bem, meu nome? Não entendi Não entendi Caraca, o Leon sofoca mulheres e crianças É o Renan Play O câmera vem de ajudar, né? Porque eles querem ficar gravando E olha, olha essa coisa aí Não para não, filho Não para não O Leon, ele é esperto Ele deixa o cara ferido Chamar ajuda Para chamar mais gente Para ele comer mais gente Ele é esperto, filho O cara entra na água ainda Caralho Coragem 2 Poxa, que porra é essa Caralho, nem fudendo Parou no exato momento do trailer Que porra é essa Caralho Moleque, isso nunca mais vai acontecer de novo A gente tem que parar o sangramento Nem preciso dizer, né? Eu quero que você tire o seu cinto É Consegui, 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 consegui Consegui Que risco Molingou Muito bem, filhas Estão reagindo agora O Leon se revoltou Porque mataram a família dele E agora está vindo atrás de todos nós Militantes de Leon Eu preciso tirar as minhas filhas daqui Leon buscando vingança Foda-se John Wick Sei lá fora Sem uma arma Vai ser você contra ele E essa não é uma luta Que foi feita pra você vencer E se dá perro no Leon? Quando ele fez assim Aí que fazia assim com a faga Não é igual a requatória? Caralho Ai, tá sonhando Coé, mano Um pior que o outro Olha a gambita ali Tio brabo, tio brabo Mano, não é possível O carro caiu em cima do Leon, mano Não é possível Que esse leão não tenha morrido Desculpa, garoto Ótimo, ótimo Olha pra mim Isso, filha Fica calmo, tá? Mimada Caraca, a mina tá com uma garra de leão na barriga Estripa da mina tá pra fora Tá legal Tá lutando mais que a série do The Last of Us Ele não lutou uma vez a série do The Last of Us Vai ficar com uma cicatriz maneira, né? Assim de garra, assim Vai ficar sinistro Que porra é essa? Você acabou de nascer e escuta a enfermeira falando Aquele ali é o mais feinho Aqui, chega a ver de piano Aqui, ó Pra puxar Ele falou, mano, fica tranquilo Caralho Caralho Caralho, mano Caralho, cara Cancinho Oh, Andre Oh, brabo Mano, a voz desse Leon não tem nada a ver com o do Dean eu acho que ele mudou muito o tom mas é muito pico é um bom dublador caralho, como é que o cara que faz o Dean Winchester ele faz esse o viadinho do Dragon Ball caralho e que ainda faz o a zebra brabo depois de muito tempo tido como chacota pelos meus amigos essa é a hora de eu mostrar a minha força segura que o mundão girou MC Casey na voz pega que essa é a pedrada brabo eu vou te fazer uma pergunta tem 100 pirocas na parede com quantas você se engasga? nenhuma um profissional você cara e caralho 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 sim que morre caralho mas você já ficar engasgado de achar que vai morrer mano papo der mano é uns 3 2, 3 segundos que o bagulho fica doido mano quando eu fui comer um peixe na escola e ele veio com um osso sei lá mano o bagulho ficou aqui agarrado aqui no porra não descia e o bagulho não descia e o bagulho não descia não filha falei vamos morrer caralho o bagulho ficou agarrado desse jeito garalho caralho 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 cara caralho 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 é hora que isso crianças uma criança sozinha perdida na igreja padre coé é hora carlinhos engoliu quatro de comer é hora de comer esse vídeo aqui é muito bom carlinhos engoliu quatro litros de esperma sendo dois litros de esperma de cavalos e dois litros de esperma de homens o carlinhos engoliu ele fala especificando né mania engoliu quatro litros de esperma sendo dois litros de esperma de cavalos e dois litros de esperma de homens o carro ouve ó como é a minha idade não importa aqui caralho E aí E aí E aí E aí Tchau.